O nosso papo hoje está sendo com o cantor e compositor Cristiano Neves, estatista do Brasil, querido pelo público feminino. Tem o masculino também, mas a gente percebe que o público feminino cristiano é bem maior do que o masculino. Isso é em função do quê? De um cantor romântico que canta músicas que atraem o público feminino e como fazer para conquistar o coração do cantor Cristiano Neves. Bicho, eu fico pensando assim, sempre olhando os... Eu sou uma pessoa que gosta muito de internet, gosta muito de rede social e eu estou sempre olhando o WhatsApp e com certeza o time feminino é maior, né? É maior, sempre está conversando. Não sei se porque os homens, eles têm um pouco de... São tímidos, né? Gostam do artista, mas é tímido. Não tem coragem de falar. Se eu falar com ele, ele vai achar que eu estou cantando ele. Se eu falar com ele, vai achar, sei lá, entendeu? É meio machista, né? Está gostando e está fugindo de quem não gosta. Com certeza. Mas eles gostam, com certeza. Mas o meu time mais é com certeza feminino e o meu carinho por elas são muito grande. A minha atenção, o meu respeito, né? Eu sou um dos artistas que tenho muito respeito pelas minhas fãs, pela mulherada. Não tenho mal intenção de estar pegando telefone para depois levar para o hotel, entendeu? Para estar fazendo besteira, entendeu? E não sou disso. Eu sou uma pessoa que respeita todo mundo e converso com todas e todos. Realmente eu tiro um dia ou alguma hora para responder todas as perguntas que elas me fazem. No camarinho eu mando fazer filas para tirar foto com todas as minhas fãs. Porque sempre eu falo, porque se não fosse elas e eles eu não estaria aqui hoje, né? Fazendo o meu sucesso, graças a Deus, né? Eu desejo muito a Deus, gratidão a Deus e todas elas e eles. Então tem que dar atenção. Se não dá atenção, com certeza o artista não prossegue, não consegue sucesso nenhum. Então seja humilde, olha no olho das fãs, tira foto, abraça, dá aquele abraço gostoso, carinhoso. Eu acho que por isso que elas me adoram e gostam do meu trabalho, com certeza.